Lera, você pode ter gostado desse vídeo ou você pode não ter gostado, mas mesmo assim eu agradeço pela sua presença Que se você tá me ouvindo falar, é porque você é muito especial pra nós E por isso que agora nós vamos pegar para mandar um salve E eu já vou acessar a lista dos nossos salves aqui Quando eu era pequeno eu assistia uns filmes e tinha aquela parada de versão brasileira Herbert Richards E agora eu tô vendo que eu vou mandar um salve pro Michael Richards Ele tá acompanhado do Robert Eric e o Theo Santos Calma amanhã tem mais vídeo, então não fique nos prantos É isso aí quebrada, rapaziada e meninada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Cola com nós, obrigado, até o próximo vídeo, falou A sua irmã é feia e tá bichada, então repara Sinceramente, minha rima não compara A sua irmã é feia e tá bichada, então repara Bota um saco de pão na cara e camisinha 2, sacola do Guanabara Pra poder não pegar doença Sinceramente, mulher feia, eu nem faço diferença Sinceramente, você é um MC fudido, se eu não gostasse de mulher feia, eu não comeria tua mãe, tu não tinha nascido Saco de pão, sua irmã coça xereca Ela não precisa de saco porque já é uma pão careca, tá ligado? Ela já é uma pão careca, pão dormido nessa casa é sua irmã tirando uma soneca Tá ligado que eu sou cabuloso, sua irmã pão careca Vai dançar, joga o cabelo, quebra o pescoço Tá ligado que é o ponto de vista, sua irmã dançando no baile Parece que tá com santo filme, exorcista E é sua mãe, né? Puta, mas é como se fosse Não tinha talco, passou açúcar, eu chamo ela de xereca de pão doce Ah! E eu gozei na tchaca dela Ela falou isso é azeite, depois disso ela ficou conhecida como o famoso pão de leite Xereca de pão doce no improvisado, sua mãe três dias sem tomar banho, xereca de pão salgado Tá ligado no caminho, sua mãe cheia de sebo, xereca de pulanguinho Sinceramente te dá conta, cê tá falando do meu fedor, você paga as minhas contas? Tá ligado, não me aciona, até porque se eu passasse eu comprava um rei que sona Com todo respeito, no suicídio Rapaziada, tô falando sério, porque não dá pra assistir no vídeo Eu uso monange, nem rei que sona, sinceramente evapora E o rei que sona nem é 24 horas Sua mina não é rei que sona, sinceramente, cê beija a lola Porque se ela chegar perto de você, até ela te abandona Tu não sabe ler e não sabe interpretar Passa a rei que sona 48 horas e fica dois dias sem usar Resumindo, não tem lógica Quando tu nasceu, a tua família toda ficou neurótica Ficou neurótica, realmente, falaram puta que pariu Acabou de nascer da Jota da Luana, a melhor MC do Brasil E foi isso, cê não entendeu, não é conhecido E depois dessa batalha, não veio apertar minha mãe e me chamar de amigo Tá ligado que tua casa cai e tu nasceu do saco Ih, esqueci o nome do teu pai Te abandonou, tá morto? Não sei Mas na vida ele vai ser vingado, aquele garoto O talento tá numa fila Se você namorar comigo, eu tô disposto a levar logo só a mochila Sabe o dinheiro? Ô, 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 ô Mas sabe que agora a minha rima é um avalanche Se namorar comigo, eu te pago logo um lanche Ô, 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 ô Não entendi, cê disse que cê quer namorar comigo Se seu pai descobri, cê fica de castigo Aí eu vou te matar, tem que ser parceiro Só que eu sou a estrela solar Parceiro, hoje eu caso o seu fim Cê quer namorar comigo? Não, eu não vou dizer sim Então não cria a esperança Que cê é criança, olha só o seu live Parceiro, manda a esperança Cê disse que você tá lá no espaço Só que parça, aqui você é ruim Só que você é trompa com a estrela cadente Então faz um pedido pra você ganhar de mim Lá é parceiro Aqui eu vou te dizer improvisado Se é criança, eu não aceito Que tem até um pão caralho Lá é parceiro, mas eu tenho aquela pessoa Mas eu vou matar o foco aqui na sua vida Mas calma, que eu mantenho a minha humildade E hoje eu não quero Quando você crescer, quem sabe? Um golfinho de espera O dia eu tô pilando Conteúdo que adere Se tá ligado que eu trago uma rima Daquela foda que tua uma fere O fato de eu ter matado Muita aula na escola Sou assassino mais de série Tá ligado, né meu mano Que agora eu mando a poesia Na escola eu matava a aula Mas nunca mataram minha sabedoria Tá ligado que é desse jeito? Mano, eu nem tô ligando Um pacote eu vulgo Você é tipo do barão Mas se o mar é gigante Mano, eu nado com tudo Não quero saber Você não entendeu que a rima tá hipócrita Tá ligado, né meu mano? Tem águas vivas e águas mortas Mas não quero nem saber Você não entendeu que você já paga um pau Serial que ele era que é na minha frente Eu te assassino Depois vou comer cereal Toma um cereal Pode comer um cereal Você pode comer um cereal Fala que você não é radical Você falou que mergulha com tudo Tem o conteúdo Presença momento Você tentou entrar no oceano E o tubarão te retirou de dentro Ele me retirou de dentro Mas não sabe que agora eu sigo no dialeto Até porque ele nunca tinha visto Um palito de dente que era tão esperto, né? Tá ligado, né meu mano? Que com a resposta eu aco Eu peguei um tubarão E com a cacaça dele Eu construí um barco Mas um torto Esse cara tá de brincadeira Pode fazer um barco Porque você nunca vai navegar Dentro da minha carreira Ele falou palito de dente Palito é pra tua sujeira Pra você palito de dente Pra você palito de madeira Palito de madeira É o palito de madeira Meu mano, sabe que o rap é assim Políticos usam palito de madeira Essa amedureia de tobe Tem sido cupim Político, essa é a parada Penalte, mano, logo na batalha Ela tá sendo gravada Porque se eu forço da pena Eu te dou uma cadeirada Você não vai ser o campeão Entre o meu uso de decorada Mas o da pena ainda é inimigo Aquele que trampa fazendo notícia Quando um irmão são da favela Morre ele que vai lá do aluco e pra mídia Ele deu uma cadeirada, mano Sabe quem é essa é a fiança? Eles ligam pra cadeirada Não pra mesada que falta criança Eu sou meu parceiro Agora eu já sou sensei Maria tentando nascer bonita Igual o Chico Eu tentei Não ser moleque com você Me afastei Porque você tá com o CC Agora eu sou feia Agora é assim Em todas as outras batalhas Você tava em cima de mim Sinceramente Eu mando a improvisada É sempre assim Quando a mulher não quer No final da história Ela sai como errada Tá ligado meu parceiro Eu sei dos valores Eu tava em cima de tu Quando eu tinha 5 mil seguidores Já era Tô famoso Acabou a humildade Já passei do tempo De fazer caridade Realmente eu era mirim Por isso que eu mato Em cima da instrumental Com 3 anos eu fiz história Cê tem quase 30 até hoje Cê não fez igual Eu fiz sim Tanto é que eu ganhei o nacional Calma meu parceiro Que whey protein Não é massa cerebral Ele percou do miro Na verdade Eu conheço o Mario Que te comeu atrás do armário Te deu o mortal E comeu ao contrário Ele tá aqui Ele tá aqui Ele conhece o Mario Mas você se engana Que o Mario é otário Cê foi fazer E ao contrário Cê escorregou E caiu na banana Aê tubarão Cê tem uma rima Cê é a que não percebeu Eu vim da Bahia Meu nome é ninguém Fala pra gente Quem te comeu Quem te comeu Aê A Dan de Osama Essa rima aí é minha Ele é o vírus Não tá legal Já pra mim Você é o Kydbo Cai de boca no meu pau Cê tá ligado Que agora eu já falo Cê tá ligado Que é só rima rara Esse cara tava na Olimpíada Aí especialista Em salto com mar Nossa Papo estranho Esse é o compromisso Irmão Cai de boca no pau A sua prima Tá fazendo isso Mas eu só não entendo Cê sabe É por isso que eu vou te dizer Você ganhou o nacional Legal Coloca o nacional Pra rimar por você Olha o nacional O Mario comigo Minha prima Cai de boca no pau E o Thiaguinho Piqueno que inveja Ele veio lá fazendo Ele quer fazer igual É por isso que ele só batalhava Ligou pro bondi em companhia Mas a boca tava ocupada Aê tubarão Eu vou ter que olhar pra sua cara E falar que cê gosta muito de salame A sua prima ela é japonesa O sobrenome Sugiro Kimimami Cê falou Tá na batalha É pode complor Só que eu falei que eu rimo por nós Ou seja Que pode complor Essa aqui é a parada Entendeu? Por isso que agora Isso é multiplar Uma pessoa sozinha É incapaz de transformar em música Então pode complor Aqui cê é comum Então pode complor Todos contra um Que cê sabe que eu aguento Esse que eu respeito Todos contra mim eu levo minha responsa no peito Responsa no peito Deixa disso e otário É um contra três Meus amigos são imaginários Tá entendendo? Desse jeito Que eu te mato e não peço desculpa E eu espero que nesse dia Não sirva a sua carapuça Seus amigos são imaginários Então quer que eu sou na sua frente Então virei sua inimiga Trá 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 Eu matei teu presente Cê sabe Que aqui não desmereça Inimigo imaginário Inimiga na sua cabeça Inimiga na minha cabeça Mas eu rimei na parede Você falou que matou com presentes O que mata é a ausência deles Eu não sei se você tá entendendo a parada E é por isso que pra mim você é o doia Fui que vi você era a minha amiga Matou com presentes Satisfação troia Eu matei com Seu verso é mais tedioso Tá ligado que eu sou ansioso Porque às vezes eu fico ansioso Por isso que nós é precioso Ela é igual o urso e o Ted Se ele entende aqui na moral Toma cuidado com o urso e o Ted Um abraço no urso pode ser mortal Não deu pra entender Você veio falar da bebida Só que hoje você nem tá vendo eu beber Se a bebida é algo que na batalha É o que faz eu ficar horrível Hoje eu tô sem bebê Então nós dois tá impossível Você tá falando só que cê sabe que se vê Para lá dentro eu tava falando com você Dá pra ver só pela sua cara Só o urso e o Ted Tudo bem eles são ansiosos E hoje o urso e o Ted Vai matar esses ursinhos carinhosos Sabe que eu tô no caminho Eu não sou ursinho carinhoso Mas hoje eu vou matar mais que sete monstrinhos Seu assunto é desenho O meu desempenho Eu já mostro que você aqui já cochila Já esses dois eles são pique-sezamo E eu tô pronto pra mandar vocês pra sua vila O que vai ganhar com rima ruim? O que vai ganhar com rima ruim? Só causou o seu fim Você é sequela Ela rimando agora Cê sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você se abanguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Desensado Rima é boa Vai amassar Vai matar Sabe por que que rimando agora Eu vim enterrar Ela respondeu Falando a mão da Maria Então você se escondeu É a rainha do Detroit Responde então Porque ela correu E morreu Essa montinha E sua milhão É que a batalha é de tru E ela deixou na minha mão Então pega a visão Entende a situação É bom que ela Eu sou bem que ela Caspe fogo Esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando Agora você é anexpert Me explica o que Que é caspe Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já vou rimando Sussurro É o trio de um três dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Não é burro Mas você só paga de instrumento O Breno Me responde E vê se você não pode Quando que você rimamente Não existia o Detroit E você não encaixava no drop É Só que sabe que rimando agora Eu assimilo Mas o Detroit e o drop Não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lily Que faz rima improvisada Sem estudo Só revolta Menado Arrombada Pegue, bota e pauta Hoje eu te mostro Que o João Não me põe Pegue, bota e pauta Nessa cena Não garante Falou Uma rime Pra mim Você sou arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo Nem nada Então aprende Toma aula Então aprende Toma aula Mas de aula Eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei Pá de volta Você vai entender Que agora Que me embrasa O Will Smith Não postou um vídeo De vocês Eu fui o tio Phil Chutei da minha casa Eu vou magaro Você é o perigo Só que nessa batalha É o produto Que você não é veloz Você é o perigo Mas você tá fudido O perigo Você corre Quando você rima Contra nós Perigo você corre E tô na batalha Agora o mano Você morre Então agora Eu sou verdadeiro Meu Deus do céu Feitiço contra o feiticeiro Tá ligado no paparo Agora na rua Na sua cara Eu disparo Sabe o que que acontece E agora Você tá fudido Mas é no dedo Contra nós Aqui é inimigo Você já tá perdido Não quero saber Hoje você vai perder De qualquer jeito Vai morrer Sabe o que que acontece Aqui sua rima é feia Se ele é o homem Aranha Tá preso Na própria teia Você tá preso Na própria teia Você tá preso 3, 2, 1 Viva Você tá preso Na própria aldeia Você tá ligado Mano Que sua rima é feia Por isso mesmo Que aqui é sem suporte Meu Deus do céu O perigo Perderam pras crianças Na norte Bravo Bravo A minha neta Vem 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 1, 2, 3, 2, 1 A relíquia do Dengen Eu honro meu trabalho Eu, Prado Teu filho Tá falando pra caralho Porra Tá ligado no comemório Tu parece até aquele menor Que é o vilão de Toy Story Sem pra cacete Aqui não é o pior É o periguinho Que vai rimando a TVO Só que vocês aqui Vão dançar porró Tem o Alvin Tem o Simon E tem o Teodoro E tem o Teodoro E vai só o Dengen Tá ligado no tempo E o RIP RAP no peito Mas o Tony tá ligado Improvisado Vocês são muito feia E não lançou o disfarçado A minha nó E a Jota Rolte garra o varejo Já te comprou na padaria Tu parece até um pão de queijo Eu sou o Homem-Aranha O rap corre na veia Nunca pegaram novinha Taca a boca cheia de D Vem pra cacete E hoje em tu é assim Ou tu caiu no skate Tá achando que eu não vou te gastar no DF Se tu subir na balança Aparece teu CPF Hoje nós vamos falar de MCs assustadores Salve, salve, quebrada Você já viu um MC assustador aí no seu bairro? Se sim, diz pra mim Se não, não tem problema Muito obrigado pela presença de vocês aqui Quem tá falando é TH E eu já quero falar pra vocês A pessoa que desce o like aqui Ela ganha a benção do dedo abençoado É aquele dedo que onde você clicar No seu jogo, no seu Free Fire No seu CS, no seu LOLzinho Você vai conseguir kills E você vai conseguir ficar forte Então se você joga Usa o dedo pra dar o like E aí você vai ver que você vai ter a benção do dedo do like Muito obrigado Se você quer ver as rimas com os MCs assustadores Coloca a gente E vai ter salve no final do vídeo, hein? Se você quer receber um salve Deixa o seu nome aqui